Olá pessoal, Rogério Galvão aqui, canal do Único Dono Noir e hoje nós vamos falar novamente sobre este produto aqui, o XP3 Melhorador de Combustível. Nós já gravamos sobre o XP3 alguns anos atrás, foi uma matéria, um vídeo muito positivo, deu muita repercussão e com o preço dos combustíveis na atualidade, tudo que vier para agregar em economia, desempenho, vale a pena. Então nós estamos fazendo uma atualização desta demonstração do XP3 e eu te convido aí a conferir agora, vamos lá. Tudo bem, bom, voltamos aqui depois de alguns anos para falar do produto e muitas mudanças aconteceram de lá para cá, não só alta de combustível, não estamos falando só da alta de combustível, mas da adição de biodiesel no diesel. Na época que nós fizemos a primeira apresentação, nós tínhamos o que? 8% de biodiesel no diesel. Hoje estamos em 12%. Quanto mais biodiesel no diesel, mais borra, mais formação. Porque assim, as bactérias se utilizam do próprio diesel para se alimentar e se você não atua com o produto que vai inibir a reprodução dessas bactérias, o sedimento, aquela borra que se forma, fica depositada no fundo. Então ela se alimenta das próprias bactérias e as férias, o excremento dela fica depositado no fundo. É a chamada famosa borra. O XP3, a característica principal dele é impedir que a água se forme. Uma vez você não tem do água o combustível, as bactérias não tem como se reproduzir e você passa a não ter esse problema maior que você tem hoje, que é a formação de borra. A gente vai fazer uma demonstração aqui para mostrar de uma maneira prática como atua dentro do tanque de apazenamento. Veja bem, nós estamos falando de tanque de veículos, tanques de geradores, tanques marítimos, tanques aéreos, seja depois de gasolina, seja numa transportadora, enfim. Então nós vamos fazer uma demonstração com o diesel S10, tá? Bom, ainda existem dois diesel no mercado nacional, que é o diesel S10 e o S500. A diferença entre eles é a quantidade de enxofre. Um tem 500, pega em mil enxofre e o outro tem 10. Os veículos fabricados de 2010 para trás, o que se recomenda é que use o diesel vermelho, que é o S500. Para cima seria o S10. Só que existe uma dificuldade muito grande se encontrar esse diesel, o S500, né? Então está todo mundo migrando naturalmente para o S10. Então o que acontece? A formação de umidade é muito grande, porque os veículos ficam armazenados, eles param o estacionamento, tá? Então você passa a manter uma queima completa, porque você tem um diesel com água. Hoje a Petrobras orienta os proprietários de postos de combustíveis que drenem seus tanques de armazenamento para eliminar esse excesso de combustível de água que existe lá. Então a Petrobras orienta, drenem o seu tanque com uma certa irregularidade. Mas nem sempre isso acontece. Aí o motorista, seja do veículo particular, ou do utilitário, no ato do abastecimento, ele cabe dando um volume maior de água. Em algumas situações, ele drena via rapor, mas na sua maioria não consegue. Então eu vou demonstrar exatamente o que acontece nessa situação, tá? Esse aqui é o diesel S10, eu vou colocar aqui. Bom, olhando aqui, esse diesel está translúcido, tá? Supostamente não tem água, mas eu tenho certeza que ele contém um telor de água. Lógico, e para saber tem que mandar fazer uma análise em laboratório. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar água a esse combustível. Água e óleo não se misturam, a água já se deposita ao fundo. Só que o que acontece? Quando você abastece no posto e recebe uma quantidade de umidade, do qual o proprietário não se deu o trabalho de drenar, você recebe um teor de água maior no seu veículo. E, se movimentando, andando com o veículo, você passa a ter três águas naquele veículo. Nas paredes, no diesel e o excesso vai decantar aqui. Se você tem o rapor, você treina pelo rapor. Você vai ficar com duas. Na parede dos tanques, em todo o circuito por onde ela passa e no próprio combustível, tá? Olha, aqui ela chega a botejar. Quando você tem uma proporção de água, seja ela qual for, a combustão é incompleta. Você não tem economia que desejaria, você passa a ter fumaça no escape e você tem uma manutenção precoce. Que não é essa a nossa intenção, tá? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Essa água, por mais que você leve pra manutenção, o mecânico não consegue alcançá-la. Então ele vai tirar o excesso, vai trocar os filtros, mas o circuito por onde o combustível passa, ele não consegue. Então só através do produto. A gente não tá falando de um produto qualquer. A gente tá falando de um melhorador de combustível com 25 anos de história, quase 20 só no Brasil. Eu tenho 15 anos de empresa. Então, eu já drenei muito tanque, já vi muita coisa. O produto realmente resolve. E nenhum produto se estabelece no mercado por tanto tempo se ele não tem uma performance pra oferecer, tá? Vamos falar do contaminantes. A gente falou do contaminantes. Bom, o diesel, ele tem enxofre, ou mais ou menos. Ou ele tem 10 partículas por milhão, ou ele tem 500. O chamado de S10 vai ser 500. Quando ele encontra a água, ele sofre uma mutação natural. Então nós estamos falando de H2O, que encontra o SO2, que é o enxofre. Quando eles se encontram, se forma o N2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, por exemplo, se eu adicionar um pouco de água e deixar esse frasco por um tempo, ele vai se deteriorando naturalmente, tá? O que eu vou fazer aqui é só acelerar esses contaminantes pra vocês terem uma ideia como o produto age. Jogando o próprio ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Tá? Olha, quando você para um carro pra manutenção a diesel, é essa situação que você se depara. São esses contaminantes que vão se depositando nos filtros e por todo o circuito por onde o diesel está. Quanto mais tempo o veículo, o barco, o gerador ficar parado, essa formação aumenta e vai comprometendo... As paredes, né? Isso. Vai comprometendo cada vez mais o sistema. Tá? Isso aqui é uma formação típica, natural, química. Não tem como evitar. Tá? Quanto mais tempo ele ficar aqui, maior a contaminação. Você pega um barco, por exemplo, ele fica muito tempo parado, né? É, esse é um grande problema dos estacionários, né? Não só o barco quanto o gerador. O gerador dá uma manutenção terrível, porque muita gente se utiliza do gerador quando precisa. Pelo menos não, ele fica parado. E aí o diesel parado, ele apodrece. Então vamos usar o produto, olha. Visível, água nas paredes, já decantada aqui, tá? E emulsionada, o diesel já está com uma coloração diferente, tá? Veja bem, aqui eu coloquei um excesso de água. Nós estamos falando de uma água que é água emulsionada, a água que vem do combustível. Como é que essa água aparece, tá? Ela não é adicionada ao diesel, ela se forma. Então você tem lá os tanques enormes da Petrobras, que tem um armazenamento, que quando vai baixando, aquele ar que está lá dentro, com variações de temperatura, forma um vapor da água. Como são enormes, não tem como você fazer uma drenagem. Então, é enviado para os postos, o combustível e seus exibidores, tá? Por isso dá obrigatoriedade do proprietário dar uma drenada no tanque, tá? Se isso não acontecer, ele tem essa água aqui no fundo, ó. Vai estar sempre lá. Só que assim, a pressão que o diesel entra no tanque do posto, são mil litros por minuto. Então ele joga mil litros aqui, ó. Essa água vai para todo o tanque. E aí você tem água nas paredes, no diesel, e o excesso vai decantar e vai voltar para o fundo. Então é uma coisa sequencial. Por isso que, tudo bem, os postos e o combustível, na sua maioria, tem um sistema de filtragem. Mas nem todos conseguem comportar o excesso com a umidade. Olha, eu vou aplicar o produto, tá bom? Tá bom? Ó, uma vez adicionado o produto, ele muda as moléculas dessa água. Passa a não ser mais água. Água H2O separa o hidrogênio do oxigênio. Do oxigênio não é mais água. É um composto que vai queimar sem agredir nada no circuito. Enquanto aquele que não usou, está nessa situação. Tá? Aqui você não tem mais água nas paredes. Não tem mais água no produto. E nem decantado. Aqui, ó, continua igual. É a mesma. Olha. Olha a diferença. Nessa situação, a queima se torna completa. Tá dando pra ver dele? Ele gerou gás nessa relação? Não, ele mudou as moléculas. Então você... O que que acontece? H2O separa o hidrogênio do oxigênio, não é mais água. É um composto, é o que ele faz. Bom, então o que falávamos é que você tem uma contaminação frequente, diária, uma vez que o seu carro está parado. Tá certo? Aí você comprou o XP3 e vai aplicar. Andou com o veículo. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Até num outro vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. Mas pra onde vai a água, né? Na verdade ele quebra a molécula da água. Ele transforma. E aí ele melhora ainda o combustível. Como é? Teve situações que clientes me ligaram e falaram, ó, tô com uma luz no painel e acende. Às vezes eu faço uma coisa muito acentuada, acentuada ela acende. Às vezes não. Eu falei, deve ser um idade no combustível. Comprou o produto, colocou. Então essa água que teria no tanque, essa água vai queimar junto? É. A água é H2O, ele vai separar o hidrogênio do oxigênio. O que na química a gente chama de ponte de hidrogênio. E vai queimar com combustível sem agredir. Ou melhor, ele vai tirar todos esses resíduos, não de uma forma muito forte. Ele vai gradativamente limpando o circuito, tá? Não, assim, não é um tratamento de choque. Ele vai limpando gradativamente e vai trazendo de volta aquela performance que você gostaria daquele veículo que você acabou deletido. Então, ó, essa é uma contaminação constante de quem não trata o combustível. E aqui, quem trata, não tem porquê. Não é somente o mesmo processo de uma gasolina aditivada? Não. A gasolina aditivada, ela tem mais solvente, né? Ela tem um solvente. E não tem imunador de água. O segredo desse produto é eliminar essa umidade. Porque hoje é o maior problema, né? Você tendo umidade no combustível. Ó, pra você ter uma ideia, se for uma concessionária agora, veículo zero expostos lá. Se você olhar no escapamento, todos estão pingando água, tá? Quando eu fiz um trabalho com o pessoal, a gente constatou muito isso. Usando o produto, essa água cessa. E onde está esse problema dessa água? Furar escapamento e catalizador. Hoje, o escapamento e catalizador, não importado é carisma, tá? Ó, aqui nós usamos o produto. E aqui não tratamos. Essa é uma tema que a gente considera completa. E essa é uma completa. É até que massa... Acho que você não é que vou mudar de lado aqui, peraí. Eu não sei o que passa. Vem com o preto. É. É essa aí. Lado direito, sem o XP3. Muita fumaça, queima incompleta. E a chama do... Que foi tratada. Sem fumaça. Pode ir? Pode. Bom, é... A performance do produto é visível, né? Por isso que a gente faz a demonstração. Para o cliente entender, né? Então, para cada tanque, você usa uma certa quantidade de... Seu veículo é diesel ou H2? Seu veículo é diesel. É diesel, tá legal. Ó, nós temos algumas opções aqui, tá? Esse aqui trata 100 litros de diesel. Nós só trabalhamos com produto concentrado. Certo. Nosso intuito não é vender frasco. Porque, às vezes, o frasco é grande, mas o que tem dentro é uma quantidade pequena de produto. Então, aqui nós trabalhamos com ele concentrado. 100 litros, tá? Aplicar sempre antes de abastecer. Vai no posto, põe o produto e fala para o cara que pode abastecer, tá? Enquanto você tiver ele ali, ele vai agir. Ah, eu não vou esperar o tanque zerar para poder colocar como cheiro. Um quarto tem produto lá. Você trata só o que for entrar. Se você tem um frasco maior, por exemplo, como esse. Isso aqui trata 4 mil litros. Você tem uma tabela no corpo do frasco, tá? Então, você vem aqui. Ah, eu quero tratar 40 litros. São 10 ml. Você abre aqui e empurra o que você quer para cá. Isso aí. Abre a tampa e adiciona no tanque do seu carro. Pronto. Guarda no porta-mala, no que você quiser. Sim. Por onde você for, você está tranquilo. Ah, eu não confio nesse posto. Será que esse posto é bom? Você tem aqui uma vacina. A gente costuma dizer que isso aqui é uma vacina. Sim. Vai eliminar todos os problemas que podem te trazer aí uma parada repentina por causa de água, e o excesso de roubo, tá? E a gente tem também o flex para carros de gasolina ou álcool. Tá? A finalidade dele é a mesma. Tira a água de cena, a queima é outra. Você faz uma média melhor com o seu carro. Você não tem mais problema de furar escapamento do catalisador. O carro-chefe da empresa sempre foi o diesel. Então, hoje eles têm 100 litros, 400 litros e 4.000 litros com dosador, tá? Mas houve uma necessidade de trazer o flex para o mercado, tá? Porque estava tendo muitos problemas, né? O combustível caro, o excesso de umidade, enfim. Esse aqui trata 75 litros. Eu vou fazer uma demonstração do gasolina, para você ter uma ideia, tá? Gasolina. Por que o pessoal fala assim, ah, o posto é bandeira branca, ou, enfim, o posto, a gasolina não é legal? Olha, o teor de álcool que tem que ter na gasolina é 26%. Se você adicionar mais que isso, você passa a ter uma gasolina que não... Ela compromete no aspecto potência, desempenho. A gente fala que o carro tá xoxo. Mas tem pessoas que colocam até meio a meio. Coloca metade de água... Perdão, metade de água e metade de gasolina. Isso é proibido, não pode. Mas você nunca sabe o que acontece. Então é importante que você tenha uma forma de prevenir, tá? Olha, eu vou adicionar água nessa gasolina. Aí você... Pronto. Tá bem ruinzinha agora. Ela vai separar o álcool da gasolina. E a água também. Ela faz essa separação. Olha lá, ela vem separando de baixo pra cima. Não é? Isso é semelhante ao teste que se faz no posto de gasolina pra ver o teor de álcool que contém. Eles usam uma água específica, mas eles fazem... Não, não, separou em três mesmo. Isso. Ah, essa é a separação. Tá? Bom... Em cima é gasolina. Em cima é gasolina, álcool e água embaixo. Acho que é mais pesado, né? Olha, tá vendo a nossa? Bom, se você abastecer na estrada esse combustível, pronto. Você perdeu sua viagem. Porque o seu carro vai falhar. Ele vai te deixar na mão. Mas se você tem lá no porta-luvo esse produto aqui, ó. Como diz o cacete de planeta, os seus problemas acabaram. Olha A gasolina voltou na sua característica Você não tem mais água presente Porque ele mudou quimicamente essa água E você pode seguir a viagem tranquilo Que é o problema Nem virando aqui E nem aqui Espera aí que eu quero ver se não separa Não sei o que Se não separa Não, não vai separar Eu vou ficar com o braço doendo e ela vai separar Então, olha Esclarecer para o canal de Codona Essa importância desse produto A gente não está vendendo mágica A gente está vendendo tecnologia Muita gente nos vídeos anteriores Questionaram a quantidade de produto Que eu venho a colocar É, no teste Quando eu falo Ah, mas a quantidade de produto é muito grande Entenda o seguinte O produto age na sua proporção no sistema Nós aqui estamos falando apenas de uma demonstração Onde eu coloquei uma enormidade de água Em relação a quantidade de combustível Então isso me obriga a colocar mais produto Mas o produto ele funciona Dentro do sistema E vocês podem ficar tranquilo Então vamos a um exemplo Só para deixar registrado A 99,99% aprovam o produto Todos os que lá comentaram Deixaram depoimentos E é que tem gente que fala Não é possível Não acredita Mas só usando mesmo E quem usa A gente está super tranquilo quanto a isso Eu tenho uma pergunta Claro Às vezes acontece A gente abastecer o veículo Que vai tentar no posto Sair de lá Até chega a ser Meia 2 Da emissão Dá umas falhadas Sim Já que aconteceu Se eu colocar o produto E isso Elimina Esse Esse falhado Na hora Ele age na hora Ele age na hora Ele vai entrar no seu tanque E ele vai pegar esse combustível E vai mudar ele quimicamente Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem um excesso de peso Ele já tem feito a circulação Em todo o circuito Ele leva um tempinho Leva algum tempinho Lógico Você adiciona E sai com o grado Você percebe Que a performance dele muda Se você Mas como você Escreve o combustível Que eu interromper É adicionado Antes de você colocar O combustível No tanque No tanque Para misturar Então Ela não é mistura Ela vai entrar primeiro Para depois Você entra o combustível Você não pode colocar Acendeu a luz Antes de você adicionar O produto Você adicionou O produto Antes Então é na prevenção Não na correção Não Mas se você Precisa corrigir Ele corrige O ideal É que você use Ele antes Do abastecimento Para que a mistura Seja feita É Mas No mesmo tempo Se você Como mais quiser corrigir Pode colocar E andar com o carro Tem carros Que eu peguei Assim Que Carro importado Mes De acender a luz Diesel E Mesmo depois Do tanque Relativamente cheio O cara injetar O XP3 Lógico Ele tem que andar Um pouco Para balançar Para misturar E ele apaga Uma outra pergunta Essa foi a Para desempenho Do carro Eu tenho vários Loutos Tem o Loutos Trouxe para você Tenho o Loutos Referência Hoje o nosso Ford É na parte De usina Hoje a gente Vende mil Dois mil Dois mil Dois mil Para grandes Usinas Porque os equipamentos São caríssimos E não podem ficar Parados para manutenção Tá Então a gente tem Algumas referências Aí De opacidade Então Esse produto É ecologicamente Correto Ele está aí Para ajudar O meio ambiente Ele é ecologicamente Correto Questão de economia Luiz Fala para eles Então Não se dá Para precisar De uma economia Por que? Depende muito Do pé De quem está ali Porque quando você Percebe Seu carro Está numa performance Melhor Você geralmente pisa Mas ele traz Uma economia Eu vou falar De mim De mim Eu tenho Um Virtus 1.6 MSI Ano 2018 Quando eu pego Uma rodovia Uma estrada Ele faz 20 km Com vitro De gasolina 20 Aqui na cidade Ele faz 9 Mas ele tem XP3 Tá Eu A empresa Me fornece Eu não deixo Devastação Sem colocar Tá Se eu te falar Que eu parei Algum dia Para limpar Os vidros E depois Não Entendeu A performance É muito melhor A economia Se faz Você faz Mais quilômetros Com um litro De colchão É Mas tem uma média Das transportadoras Sim Claro Aonde você Você pega Por exemplo Recentemente Eu fui chamado Por uma empresa Em Talbate Uma empresa De lixo A preocupação Dele não era Nem a manutenção E sim a economia A gente vendeu O produto Para ele Para ele fazer Um teste E ele ficou Fascinado Porque Dobrou O percurso Que o caminhão De lixo Fazia Com a mesma Quantidade De pontil Então É só usar Que você percebe A diferença É brutal Legal pessoal O contato está Embaixo Espero que vocês Tenham gostado Pode fazer aí Tirar sua dúvida Deixa o seu comentário Que o Luiz Vai responder aí Na medida do possível Um grande abraço A gente se vê No próximo vídeo